Eduardo Apires é uma das jornalistas que vai acompanhar esta visita dos três responsáveis políticos ao Hospital de Santa Maria. Junta-se a mim neste canal todas as tardes por videochamada. Rui Nunes é médico e investigador. Agradeço, Sra. Doutor, a sua disponibilidade para conversar connosco. Pergunte-lhe o que é que espera desta visita do Presidente, do Primeiro-Ministro e da Ministra da Saúde ao Hospital de Santa Maria. Bom, desde logo, o facto de o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde se deslocarem a uma unidade hospitalar de importância estratégica como é o Hospital de Santa Maria denota a gravidade do problema que estamos a viver, o que não deixa de ser paradoxal. Portugal tem, de acordo com todos os indicadores, um bom sistema de saúde, apesar destas manifestações que todos lamentamos. Portugal investe no setor da saúde e despende no setor da saúde uma quantidade muito importante e significativa de recursos. Está já acima da média dos países da OCDE e da própria União Europeia em matéria de despesa global no setor. Mesmo o rácio de médicos por mil habitantes é um dos maiores da União Europeia, o que mostra que há um problema sério de gestão, de qualidade da gestão, de administração e de planeamento estratégico no setor. E eu creio que esta visita, no fundo, quer assinalar isso. Também não deixa de ser curioso como é que passam os anos e os problemas continuam a subsistir. Ou seja, como se não se soubesse há um ano atrás que este problema iria existir hoje. Portanto, eu diria que esta visita tem especial relevância do ponto de vista político e do ponto de vista social, porque mostra bem que esta é uma preocupação central dos portugueses e que apesar de termos um bom sistema de saúde, ele, em alguns setores como é este, da obstetrícia, da ginecologia, dos serviços de urgência, manifestamente não está a responder às necessidades das pessoas. O que temos assistido ao longo dos últimos dias é absolutamente lamentável e é quase inacreditável como é que ainda existe quando todos sabíamos que este problema era um problema que ia acontecer nesta ocasião se nada tivesse sido feito nos últimos meses para prevenir esta ocorrência. Sr. Doutor, mas a questão é que foi feito, foi apresentado um plano em maio com várias medidas e há apenas duas medidas executadas. Pois, mas vamos lá ver. Medidas pontuais são obviamente bem-vindas. Se há um problema de falta de médicos para, médicos de medicina geral e familiar para todos os cidadãos, claro que uma medida como atribuir um médico a todos os cidadãos é uma medida interessante, com a qual, aliás, toda a gente concorda, ou reduzir as listas de oncologia. Também toda a gente concorda com isso. O problema é que um sistema que manifestamente tem que ser reinventado, porque ele está numa fase em que, pelo menos em determinadas áreas, não está a corresponder às expectativas da sociedade. não, não, esta solução não passa por medidas a bolso. Ou seja, as 54 medidas apontadas pelo governo, repito, são salutares, mas correspondem à ponta do iceberg. Se nós não resolvermos, amontando o problema de fundo do sistema de saúde, não são essas medidas, que aliás nem estão implementadas, que vão resolver o problema. por como se compreende. O que é que se deve fazer, além deste plano que naturalmente reforçou, o que é que se deve, o que é que se pode e o que é que se deve fazer já, exatamente para que, pelo menos, o que sobra ainda deste verão, mas até ao final do ano ainda são seis meses, quase, o que é que é possível fazer já? O que é que é possível fazer já é, precisamente, encetar medidas concretas para resolver o problema. Por exemplo, temos um sistema de saúde que é gerido centralmente através de uma direção executiva do SNS. A questão central aqui é, obviamente, que estas questões são questões de proximidade e, portanto, não pondem em causa sequer a existência de uma direção executiva, mas essa direção executiva tem que ser acompanhada por uma dinâmica no terreno que permita que, a nível regional e a nível local, o sistema funcione de outra forma e que haja mecanismos de contratualização que não fiquem dependentes de uma estrutura extraordinariamente verticalizada como esta que existe hoje. Portanto, não funciona este modelo. Aquilo que nos está a dizer é que não funciona este modelo de centralização do poder neste modelo executivo. Exatamente. Não há nenhuma dúvida, aos olhos dos cidadãos portugueses, que este modelo tem que ser profundamente reinventado. Não estou, repito, a pôr em causa a existência de um diretor executivo do SNS, mas tem que haver mecanismos de descentralização, por exemplo, com novas competências atribuídas às administrações regionais de saúde, que, entretanto, não se sabe o que é que lhes vai acontecer, se vão ser distintas ou não. Mas, como é evidente, para resolvermos problemas locais precisamos de estruturas locais. Pensar que uma mega estrutura como é o SNS, que se vai governar verticalmente a partir de uma direção isolada, por melhor que seja, e por melhor que seja a sua equipa, é, obviamente, estar a condenar ao fracasso. Porquê? Porque há muitos problemas que são locais, que os hospitais individualmente considerados não conseguem resolver, e não estou também a pôr com isto em causa a existência das unidades locais de saúde, mas a humanidade local de saúde, supostamente, tem que ter os recursos humanos e tecnológicos para uma determinada população. Ora, se não tem, como é evidente, então temos que encontrar. É preciso tomar outras medidas. Outras medidas. É preciso tomar outras medidas. Doutor Rui Nunes, agradeço a... Só para terminar. Por favor. Não, eu ia terminar dizendo que há lugar, e está mais do que determinado em muitos países do mundo, que há novos modelos de gestão pública que não passam necessariamente por entregar o setor ao setor privado, que permitem optimizar a gestão da saúde e, sobretudo, aproximar a saúde dos portugueses. Esses modelos estão estudados e custa a crer que, com tantos anos de oposição, não se tenha pensado numa alternativa a um modelo que está a dar os resultados que todos nós assistimos. Doutor Rui Nunes, agradeço a sua disponibilidade e a sua análise. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.